Estou mostrando o apartamento 1108, que é localizado no edifício chamado 2000, do Williams Island, que é localizado em Aventura. Williams Island é um dos melhores condomínios de luxo, em termos de amenities, tem bastante área de lazer, porque é uma mini cidade. Então aqui você tem mais ou menos umas 10 torres, você tem um spa do condomínio. Vamos dar uma olhada aqui na área de fora. Esse apartamento foi completamente remodelado, eles colocaram dois dens, que dá para fazer até quatro quartos. Dens, um quarto sem janela. Ali você tem o Stan Shores. As pessoas quando vêm aqui usam esse caminho para ir para o oceano. O Stan Shores é onde tem casas de alto luxo. Essas casas aqui até são de 10, 12 milhões de dólares, mas a média aí seria de 3, 4 milhões. Aqui você tem um balcone enorme. Aqui seria um dos quartos, primeiro e segundo. Todos têm acesso e viu. Vamos estar dando uma olhada aqui na cozinha. Aqui a cozinha. Eles abriram essa parte aqui, que seria do café. Eles fecharam a cozinha. Deixaram a cozinha sem ser aberta. Aqui eles fizeram um den, que dá para servir como um quarto. Aqui eles fizeram como se fosse um escritório. Aqui teria... Seria o quarto de casal. Aqui você fecha, mas eles fizeram uma modificação. Aqui eles fizeram um banheiro menor de casal. E fizeram com os guarda-roupas embutidos ali. E aqui eles fizeram como se fosse um quartinho. Como se fosse um quartinho de hóspedes. Aqui você tem um... Como se fosse um terceiro banheiro. Bastante malas, viu? Estão com... E aqui seria... Então teríamos... Aqui seria a lavanderia. Eles colocaram aqui a lavanderia. Interessante aqui, né? Então você vem aqui. Você tem um balcone. A cozinha aqui. A lavanderia eles fizeram aqui. Eles fizeram um segundo quarto. Um segundo den ali. Então aqui seria uma outra suíte master. Aqui você tem... Aqui você tem... Tem um guarda-roupa aqui. Tem um outro guarda-roupa ali. Muito interessante.